Por isso que o cristão deve fazer sempre esse burro. Como é que você tá? Como é que você tá? É, meu filho, você tá mostrando pra onde você vai. A impressão digital. O DNA. Agora a gente faz o exame do DNA. Sabe o que significa DNA? Deus, nosso autor. Isso que é DNA. Não é isso aí, não. Você é único. A ciência diz que na hora que papai e mamãe tiveram aquele encontro, se até ontem o encontro não tinha sido santo, a partir de ontem foi, porque nós fizemos isso diante de Jesus, que estava aqui. Papai jogou dentro de mamãe mais ou menos cem a cento e cinquenta milhões de espermatozoito. Milhões. Um fecundou. Que mão foi essa que... Vestibular é difícil. Um por cento e cinquenta milhão de vaga. É difícil. E você passou em primeiríssimo lugar. Ao menos uma vez na vida. Aplausos. 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 Aplausos.